Olá pessoal! Olá família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós estamos aonde? Nas montanhas! Nosso lugar favorito! Amamos montanhas! Com certeza! E agora a gente vai mostrar pra vocês a cabana que a gente sempre fica quando a gente vem pras montanhas, né? Então, bora lá! Olha só gente, essa é a areazinha da cabana, tem um balanço bem gostoso. Legal! Dá pra relaxar bastante. Dá! E olha que lindo! Já na porta, ó, na entrada. Bem-vindo! Tem um bear. Que lindo esse urso, né? Que é a melhor recepção do que essa? Ah, é! Maravilhoso, né? Muito bom! Uma guirlanda. Olha só. Que fofinho! Aqui tem um alce, ó. E tem mais ursos ali. Ó, quanta cadeira. Quatro cadeiras. E também são de balanço, né? Ó. Olha. E pra cá, olha a nossa vista. Mato, 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 mato. Esse lugar aqui é legal que tem bastante urso, né? Tem, aham. Muitos ursos. Lá tem mais uma cabaninha. Aqui na frente outra. E agora vamos entrar pra conhecer lá dentro. Gente, eu vou falar pra vocês. Essa aqui é a minha cabana mesmo, né? É. Foi feito especialmente pra Andressa. É, gente. Olha só que coisa mais linda. Oi! Diga oi! Joga beijinho. Zoe! Alane! Oi, gente! E você vai dar oi? Joga beijinho? Vamos entrar, então, pra mostrar pro pessoal a casa? Vamos? Não? Você quer ficar aqui fora? É, eu quero. Hein, Zoe? Então, vamos lá. Gente, olha isso. Se é ou não é a coisa mais linda. Tem urso pra todo quanto é lado. Olha que tapete lindo. Tapete, tem uma mesinha de centro. Olha aqui, tem uns enfeites, ó. E o legal é que ainda tem decoração de Natal, ó. Eles não tiraram ainda. Tem um quadro. Esse quadro aqui é lindo. De urso. E a cortina. O que dizer da cortina, né? Olha que linda. Os detalhes dela. Olha. Eu não tinha reparado que ele tá com a linguinha de fora, ó. Que lindo. Tem velas. Olha que lindo. E, gente, dá um closer nesse sofá, ó. A poltrona e o sofá. Olha que coisa mais linda. É ou não é o encanto? Um urso aqui em cima. A boneca da Zoe. Ó. Daí aqui sobe. Tem o nosso quarto ali em cima. E aqui é uma sala de jogos. Que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem mais duas poltronas, ó. Uma almofada de alce. E a outra de urso. Esse abajur aqui é igual aquele ali, né? É, igual. Ali tem a lareira. Com os enfeites de Natal. E essa lareira não é a gás, né, vida? Não. É aquelas que colocam a lenha mesmo, né? Aham. E cheias de ursinhos. Olha que graça. E esse aqui. Olha o tamanho desse abajur. Cheia de ursos. Tem três ursos aqui, ó. E aqui no chão tem um esquilo. Que fofinho. Você viu esse esquilo? Não. Olha. Ah, não tinha visto não. Eu acho que esse é novo aí, hein? Aqui também tem mais ursos. Olha que lindo. Parece de verdade, né? Parece. Olha. É a mamãe urso e o seu filhinho. O que ele tem na cabecinha aqui? É mel? Será? Eu acho que não sei. Mel? Olha a abelhinha aqui. E aqui tem a colmeia. É. Que graça. Um super espelho. Aí aqui tem um rack com a televisão. Tem um DVD ali. E esse aqui, o que que é? É videocassete. Como é que é? É colocar fita cassete, né? Fita cassete, né? Acho que é isso. Faz tanto tempo que... Que a gente não vê, né? Tem, vê esse. E aí, aqui é a vista da cozinha. Olha só. Que graça. Vou começar por aqui, ó. A mesa. Gente, ó. Tudo arrumadinho. Olha que linda. Essa cortina é muito bonita, né? Eu gostei desses detalhes aqui dela, ó. Muito legal. Ela não é a cara da Andressa. Viu, gente? Olha, vocês que me conhecem, que sabem que eu amo urso e que eu amo os cervos, alces. Aí, ó. É a minha casa, né? Até parece que o pessoal contratou a Andressa pra vir decorar a cabana. Porque é impressionante. Quando a gente chegou aqui, a gente viu, né? É, a primeira vez que a gente chegou aqui que deu de cara com tanto urso. Eu falei, não. Aqui, minha casa, eu não quero mais voltar. Olha, Andressa, você que decorou essa casa, essa cabana? É, gente. Eu amo ursos e cervos. Não tem jeito. Ó, aqui tem... Olha só, é um serrote. E também é um urso, ó. Olha lá em cima, mais ursos. Lá também. Olha, usemos a geladeira. Aí, aqui é a geladeira, a pia. E, ó, e o bom que ela é toda completa, gente. Completa que eu falo assim, ó. Tem todas as coisinhas. Tem cafeteira, que já é daqui. Olha só. Ó, pra colocar sal, ó. E o que dizer desse porta-toalhas. Olha que coisa mais linda. Olha lá, Alá. Tá olhando pra nós. Gente, é muito lindo. Ó, completinho. Vem, ó. Você aluga ela já com todas as coisas. Tudo de cervos. Olha esse prato aqui. Ó, cervos. Vou colocar devagar pra não quebrar. Aqui tem xícaras de ursos, ursos. Urso que não acaba mais, né? Micro-ondas. Olha lá em cima. Também tem mais ursos. Aquele lá é pra colocar vela, né? Esse aqui é o porta-vinhos. Ó. Quanta coisa legal. E aqui também tem mais um urso. Pãozinho que a gente trouxe. Facas. Olha só que legal esse aqui. Ó, Alá. Quem que é esses aqui? Eu e você. Gente, olha o tamanho. É muito fofo, né? É, o detalhe é muito legal. Olha esse aqui. Muito, muito lindo. As casinhas, né? Ó. Cabaninha. E aqui ainda continua, ó. Temos mais coisas aqui. Ó. Aqui. Aqui os talheres. Essa colher aqui eu achei muito lindo o detalhe dela. E daí aqui é as louças, né? Tigelas. Aqui tem panela. Fogão. E deixa eu ver o que mais. Ah, daí aqui tem a lava-louça. E nessa porta aqui, gente, vai lá pra fora. Tem um cervo ali. Vamos mostrar lá fora. Ó, aqui tem um pinheirinho. Acho que ele acende, né? Deixa eu ligar ele. Ó. Em todas as tomadas, eu andei reparando, tem alguns desses aqui. Tcharam. Olha que vista linda. Ó. Aqui a cadeirinha pra Zoe se balançar. É pequenininha do tamanho dela. Mais um urso ali. Olha só que legal. Aqui, ó. Pra fazer uma fogueira, ficar contando histórias. Que gostoso. Aqui é pra assar alguma coisa. E lá no final tem uma mesa. Isso aqui é bom quando tá no verão. Que aí você pode fazer as coisas aqui fora, né? Que agora tá muito frio, então. Então, não dá pra ficar muito aqui. A não ser se colocar uma lenha ali e ficar ali, né? É. Aí aqui tem uma mesa. Mais ursos. Olha que lindo esses. Esse aqui tá com peixe, ó. E nós temos lá a jacuzzi. Ó. Ó. Mais cadeiras. Cervos. E essa belezura aqui, ó. Pra aquecer. Frio ali. E calor aqui. É. Né? Gente, isso aqui é muito bom. Muito gostoso, ó. Tá quentinha, quentinha, quentinha. Ai. Uhum. Mas é muito gostosa. Ó o vaporzinho saindo. Olha. Essa vista aqui, pra ficar melhor, o que que tinha que ter aqui, Alan? Cervo e urso. É. Aqui sempre tem, ó. Uns cervos passando. Eles aparecem. Vamos ver se a gente leva sorte de pegar algum agora. Mas é, o ar aqui é muito bom, sabe? É, né? A natureza é boa, né? E cada época é linda, né? Agora, no inverno, ó. Eu não acho que seja feio. É linda as cores. Olha isso. É bonito também, né? Fica um pouco apagada, mas é linda. Agora, no calor, no verãozão, é coisa mais linda. É. Pra quem não sabe, tem vídeos das montanhas, dessa montanha aqui aí no canal. Só vocês fazerem a maratona que vocês vão ver como que é no verão. E, com certeza, esse verão vai ter mais vídeos. Gente, esqueci de mostrar, ó. Aqui tem plantinhas e olha que linda a cor toda, brilhante. Então, agora, vou mostrar os dois quartos que tem aqui embaixo, ó. Aqui tem a máquina de lavar e a secadora. Bem completinha. E aqui tem o banheiro. Olha só, que banheiro lindo. Olha essa cortina. Que coisa mais linda. Cheio de cervos, urso. Aqui tem a banheira. Ó, uma banheira. Um belzinho aqui. E olha que graça. Os detalhes é muito lindo, é perfeito. Aqui tem mais um bel, mais um ursinho. Aqui é o quarto que fica com os meninos. Olha só essa... Olha essa cama. Não, eu preciso mostrar isso. Olha os detalhes dela. Olha. Linda, né? Aqui tem mais um abajur com ursinhos. Lá embaixo também tem. E, gente, olha que magnífico isso aqui. Olha o que temos aqui. Uma bíblia. Mas ela tem que ficar assim, né? Aberta. Aí, aqui é uma janela. Que tem uma vista, ó. Olha que linda a vista. Matos. Mais uma televisão. Aqui tem alguns enfeites. Olha o que é esse aqui. Ai, olha que legal. É uma casinha que tem a ponte e cheia de ursos. Mais uma plaquinha de ursos. E essa imagem aqui, ó. Que linda. Da montanha, ó. Telefone, controle. Esse aqui. Que fofinho. Esse aqui tá segurando o peixe, ó. Que graça. Esse aqui eu achei coisa mais linda, gente, ó. Família é uma viagem para sempre. E o que dizer? Olha. Pra pagar essa minha luz. E aqui tem mais um quarto. Que também é super lindo. Olha essa cama. Aqui tem esse quadro aqui, ó. Ele é muito lindo. Eu acho que deve ser até uma imagem de verdade, ó. Mamãe urso com seus dois filhinhos. Aqui é o closet. Deixa eu ver. Bagunça, ó. Uh! E aí aqui tem uma cômoda. Com mais. Bem, olha esse aqui. Que lindos. E, gente, ó. Mais uma bíblia. Mais um livro sagrado, hein. Vou colocar aqui. Esse quadro também é super lindo, ó. É uma cabana. Tem um riozinho. E mais um urso. Plantinhas. Aqui também tem mais uma plantinha, ó. Cheia de florzinhas. E aqui, televisão. Também tem DVD. Olha que lindo esse livro. Espetáculo, hein. Ali também tem mais ursos. Ursos. Esse aqui é pra colocar vela. Pra colocar as velas aqui em cima. Legal. E aqui é outra janela. Lá tem ursos. E é isso. Esse quarto aqui é. Também é bem bacana. Agora vamos subir lá pra cima. Ah, aqui, ó. O lustre. Olha só que legal. O urso. E uma casinha. Agora vamos lá pra cima. Acho que aqui eu já mostrei tudo. Agora vamos subir. Essa escada, eu acho ela muito legal, olha. Muito lindinha. Tem florzinhas. Lá em cima tem um quadro, ó. Super bonito também. E tem berla em cima. Ah, dois ursos lá, ó. Esse quadro aqui, olha que lindo. A montanha está com neve, ó. Isso aqui não é lá na... Onde a gente sobe lá? Parece, né? Parece que é escuro. Tá escuro aqui. Ó, aqui tem mais ursos. E aqui, ó. É a salinha de jogos. Mesa de rock. Já cansaram já de jogar o rock? Gente, ó. Ali tem um rádio. Tem alguns CDs ali. Tem livros. Lá, ó. Tem bastante brinquedos. Joguinhos, ó. Quebra-cabeça. Ah, vocês estão montando quebra-cabeça aí? Do que que é esse? Não sou minha mãe. E agora aproveita que vocês estão aí. Dá um oi aqui. Oi. Ali tem uma casinha. Casou e, ó. Amou a casinha. E aqui... Como é que esse aqui é a mesa do quê? Tem bolinho. Tem bolinho? Quem tá ganhando aí? O pai. O pai? Zoio, vamos mostrar a casinha pro pessoal? Cadê a casinha? Então vai lá. Entra lá dentro. Eu vou bater na porta. Tling, tling. Oi. Tem alguém aí? Oi. Achou. Quem vai ganhar você, Oliver? Eu. É? Eu. Vai, Oliver. Eu. Ô, Oliver. Você não deu oi. Oi. Eu. Bola. Eu. Bola. Ó, sai daí que, ó. Senão pode acertar você. E agora, tcharam, o nosso quarto. Vou começar por aqui, ó. Aqui tem a televisão. DVD ali embaixo. Mais quadros. Quadro de uso. Gente, isso aqui é muito legal, ó. Em toda parte da casa tem essa decoraçãozinha aqui, ó. Que eu acho que ficou muito legal. Aí, aqui tem uma cômoda, telefone, uma orquídea, um baú. Esse aqui é vela. Ai, esse aqui é muito legal. É como se fosse uma agenda. E aqui tem uma foto mesmo que eles tiraram, ó. É ali a parte de trás. É a mamãe urso com três filhotinhos. Aqui tem um, aqui tem outro e aqui o outro, ó. Achei um máximo isso. Olha a minha mala. Aí, aqui tem florzinhas, tem um abajur. E essa linda cama. Ó, eu sou apaixonada por ela, gente, ó. E pensa que ela é grande, ó. Cabe, acho que três pessoas. Uma aqui, outra aqui, ó. Se eu duvidar, cabe quatro, hein. Bastante. E a parte legal também que eu acho é essa aqui, ó. Aqui é para as crianças dormirem. Bem bonitinho. E esse aqui é uma diversão, né. Você pode fazer assim, ó. Para eles se divertirem. Aí, aqui tem uma cadeira. E a vista desse quarto, ó. É essa. E agora vamos para a última peça, que é o banheiro. Mas antes, deixa eu falar para vocês. Que eu sei que vai ter muita gente perguntando qual foi o valor. Então, a gente paga 600 dólares, né? É, 600 dólares, gente. Foi 600 dólares três noites, né? Três noites. Mas não converto para reais, porque, lógico, vai ser muito mais caro. Para nós é como se fosse 600 reais aqui. Então, para nós ainda está compensando. É mais barato, né? É. Então, foi 600 dólares três noites, né? E agora vamos para o banheiro. Já logo de cara, já olhamos. Tem mais ursos. E, ó, já tem a janela que dá com essa vista maravilhosa lá para fora. Olha só. Matou, 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 matou. Mas eu acho tudo lindo. E aqui tem um espelhinho. Tem mais um quadrinho de ursos. Aqui onde fica papel higiênico. Ah, tem uma plantinha ali também, ó. E aqui é o chuveiro. E aqui, gente, ó. Tem essa linda pia. Olha. Eu acho um espetáculo isso aqui, hein? E tem essa linda planta. Olha só que coisa mais linda, né? A cor dela é maravilhosa. Mas, gente, não é de verdade. É aquelas plantinhas artificiais, né? É de mentira. E aqui tem mais um, ó. Um boneco de neve. Eu esqueci de mostrar os outros, mas lá embaixo tem um de cervos. Lá no quarto. Tem esse quadro aqui, ó. De urso. Que eu também achei bem diferente. E aqui tem um cesto. Que tem roupa suja já. Duas roupinhas da Zoe. E essas parteleiras aqui, ó. Pra colocar roupas. O que você quiser, né? Então é isso. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de onde a gente fica aqui nas montanhas. De conhecer essa casa cheia de ursos, cheia de cervos, né? A casa cara da Andressa. É minha cara. Gente, eu adoro. Sou apaixonada por ursos e cervos. Nossa, são as minhas paixões, né? Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui assistindo esse vídeo, tá? Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.